Oi gente, tudo bem? Voltando com mais uma parte, essa parte tá bem especial, muitos acontecimentos Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar, de conhecer um pouco da história da Manu Já que todos conhecem de cor, né? A história da Ana, sabe como tudo aconteceu E ver o lado das duas aqui, como eu estou tentando mostrar, vai ser muito importante para um posicionamento final Gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo e bora para a história Vamos lá? Vamos? Dá um beijo na mãe também Um beijo na mãe e vamos lá É, vamos, 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 vamos Presa boa! Eu nem estava esperando Vinha aqui e puxou o ponte, vamos Mesmo? Bisa, cadê meu bolo? Júlia, a Bisa fez um bolo de laranja hoje É que eu só gosto de chocolate Eu vou fazer outro bolo para minha bisneta dourada Vem comigo, linda O Dona vai acabar estragando a menina Hoje Alguém Pôs a rotar No apartamento junto ao B Você pode se admirar, minha linda Mas eu não Porque se tem uma pessoa que consegue tudo nessa vida Essa pessoa é você É verdade, o seu ordenador está certo O mérito é todo seu Tanto batalhou, batalhou Que você não trouxe ninguém mais, ninguém menos Que você não trouxe ninguém mais, ninguém menos Angela Maria, avó Ai, Rodrigo Essa é minha avó Que no tempo ficou Garçom, ganha certeza sobre a mesa Bandone-o Mesmo morto ou acabado Era o seu amor que iluminava a minha vida E por essa razão Era preciso seguir Até o dia em que você decidisse Voltar Filha Se você estiver me ouvindo Aperta a minha mão de novo Depois de muito tempo A Ana vem dando alguns sinais Como esse agora Só que a Eva Por não ter uma imagem muito boa Tem uma imagem assim De uma pessoa desequilibrada Para todos O Lúcio acabou não acreditando Já que Não é a primeira vez Que ela tem a sensação De ter sentido algo E não ser Não significar nada Só que dessa vez Realmente aconteceu E devido a muitos outros fatos Que não eram verdade O Lúcio acabou não acreditando Não dando tanta importância Isso meu amor Toma logo seu leitinho Que a gente tem que ir para Porto Alegre ainda Eu vou com a Júlia Dar uma passada no hospital Aí depois De novo Eu não quero É sua mãe também né É verdade Filha Ela adora quando você vai Ela nunca fala nada Precisa falar Para saber quando alguém ama a gente Mas ela nunca conversa Sim meu anjo Mas Lá no fundo Coraçãozinho dela Ela conversa com você Sim Biso Vem ver o que eu fiz No cabelinho de madeira Que você me deu Que história é essa agora? Ela sempre gostou de visitar a Ana Agora de uma hora para a outra Ela está toda assim Toda Criança é assim mesmo Isso logo passa Gente de qualquer forma Eu acho melhor a gente voltar no terapeuta Eu também acho É a Nanda avisando do horário do voo A Nanda vai voltar para o Brasil Para casar a vó Acredita Agora eu estou torcendo para que vá Porque a Nanda Pai Eu fiz o que eu me mostrei Uma coisa lá na mercenaria Pô meu amor Outro dia Porque a gente tem que ir para Porto Alegre ainda né Você nunca deixou fazer nada Que eu quero Sabia? Ai até parece Pô E a Juju vai crescendo E vai começando ali Tendo opiniões Vontades próprias E querer ir ver a Ana É uma das coisas Que ela não está querendo muito ultimamente E ai Ju Ontem você dormiu com um coelho Então hoje eu acho que é o dia do sim Eu acho melhor dormir com os dois Senão o coelho pode ficar triste Sabe que eu acho que a sua mãe Ana é igual ao coelho? Ela também não gosta de ficar sozinha Por isso que a gente vai sempre ao hospital Eu sei Mas amanhã não querem não Porque aqui de uma hora para outra Você não quer mais visitar a sua mãe? Eu sou a única da escola Que eu tenho duas mães e um pai Mas isso é porque você é tão legal Ju Você é tão bacana Que você ganhou duas mães em vez de uma Até eu tenho duas mães Eu sou filha da avó Eva Mas eu também sou filha da Bisa Não esqueci Eu tenho três Três? Três! Porque a sua mãe Ana também cuidava de mim Quando eu era pequena Tá vendo? Eu ganhei de você Eu tenho três mãe Tá bom Então amanhã eu vou com você ver a minha outra mãe Que bom, filha Boa noite, meu anjinho O que foi? Eu tenho que ir para o aeroporto e pegar nada Você quer que eu faça um café? Não, não Não precisa, meu amor São cinco horas ainda Não, mas vocês sem comer nada Não, toma um café no aeroporto Pode ficar aí Oi, Ana Sabe quem veio te visitar também? A Lili Mostra para a sua mãe também Mas ela não consegue ver nada Não adianta Vamos? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai Vamos contar para a sua mãe Do nosso passeio para Sapucaí do Sul Que a gente foi ao zoológico Ah, conta você Ana, você não imagina o que o jacaré fez Ele abriu a boca assim Agora eu quero ver É se você adivinha qual foi o bicho que a Juju mais gostou Ela não fala, esqueceu Ela é que nem a girafa A girafa não fala Mas ela pensa E a sua mãe também, olha Ela está pensando Será que o bicho que a Juju mais gostou foi o leão? Errou Foi o macaco Porque ele faz assim A Manu vem lutando todos os dias Para que essa aproximação seja algo normal na vida da Júlia Sempre instruindo a Ana Mostrando, falando sobre a Ana Sobre a história da Ana De que ela é a mãe dela de verdade Rodrigo Viana Queria dedicar esse diploma Pessoa que me deu régua Com um passo na vida Para você, Manu Eu estou muito orgulhosa, filho A vida te desafiou a se tornar adulto antes da hora E você não abaixou a crista, não Trabalho, estudo, filha para criar Tchau, tchau 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 Vou tirar uma foto Vai? Aí Vai ter um almoço de comemoração lá em casa, sim Tchau Papai A mamãe escondeu a bebida na gaveta do Juju Manu, você não está preparando um banquete lá, não, né? Só posso dizer que vai ser caprichado Vai ser caprichado Então eu vou convidar o Lourenço, então Miga, liga para ele, ótimo Como é que está essa arrumação aí? Tudo certo? Ó, deve ser a Ana A minha tia Rúliba? Ela mesmo, meu amor Quem chegou, meu amor? A mala de quem a gente estava falando? Eu só estava de nada Quanto tempo Esse aqui é o famoso Lui Vulgo amor da minha vida E esse aqui é o Francisco Vulgo Filho do amor da minha vida Tudo bem? Oi Ó, em primeiro lugar Prazer Pois obrigado, né? Porque eu nunca vi esse aqui tão domada Prazer é todo meu Bom, gente Fiquem à vontade, por favor Eu vou voltar para a cozinha Porque senão as minhas panelas ficam carentes Acaba sendo um momento histórico Dona Nanda De relacionamento Cuidando de uma criança De um adolescente Sendo mãe de família mesmo É de se comemorar E uma gota de luz Uma estrela que cai Não somos um O que você está pensando? Milagre que esse cara está fazendo Sério, eu acho que finalmente a Nanda encontrou um cara legal, né? Gente boa Que bom que ela está feliz, né? Uma hora em todo mundo cresce É, é inevitável Vai lá pra sala Antes que eu cometa um desastre irreparável com o nosso amor Tô rindo Como sabe O que não está incomodando, né? Mãe! Seu filho é uma figuraça, Luê Eu adorei ele E a mãe dele? Ela mora aqui em Porto Alegre também? Não Ela não mora aqui Fala direito O Luê não sabe onde ela mora desde que o Francisco nasceu A última coisa que ele ouviu lá dizer foi Vai nascer! É verdade Ela sempre deixou claro que O negócio dela não era cuidar de criança Então Sabe como é, né? Foi melhor pra todo mundo assim Uma graça, filho do Luê, né? Parece até um adulto miniatura Pois é, parece Você sabe que eu fico pensando que eu acho que esse tipo de comportamento deve ser uma defesa? Eu fico pensando que o Luê deve ser um ótimo pai no quesito sentimento Mas no quesito segurança, proteção, é que uma criança precisa muito Entendo A Manu teve essa percepção porque em poucos minutos de conversa com o menino Ele acabou lhe contando a sua rotina Contou que ele que cozinha, ele que faz a comida Então ele acaba tendo responsabilidades Costumes de uma pessoa adulta Tadinho do moleque Ainda bem que a Juju tem a gente Ainda bem que eu tenho você Vamos levar um café? É isso Nossa, mas que almoço delicioso Fazia tempo que eu não comia com tanto prazer Você tá diante de uma chef consagrada, né, tio? Parabéns, Manuela Mas não é só a comida, não Tem algum tempero a mais aqui Eu acho que é esse lugar bonito, acolhedor E também essa atmosfera de felicidade Qual é a receita? Esse aqui, ó É, meu amor A Manu é responsável por colocar essa família em pé E ela é responsável por isso aqui durar pra sempre Né, meu amor? A Manuela, então Agora boa noite, dorma bem A Manu é responsável por isso aqui Você abriu seus olhos, meu amor Meu anjinho Ei Você tá me vendo, tá? Você tá me ouvindo, Ana Filha Se você estiver me vendo ou me ouvindo Aperta minha mão, aperta O que foi, meu bem? Fala pra mamãe que a mamãe vai entender O que é que você quer? Eu É Júlia É a Júlia, é isso? Abre Como assim? A gente vai... A gente vai viajar Quinta-feira? Não, mas e a Júlia? E o buffet? A gente não consegue se organizar assim de repente? Calma, calma, eu já organizei tudo Mas e a Ana, Rodrigo? Sumir, desaparecer pra sempre Você não pode mais uma semana de viagem? Não tem problema A gente vai lá, explica pra ela Tudo certo Ai, meu Deus do céu Mas assim, sem nenhum... Não, não... A gente trabalha tanto A gente merece curtir, aproveitar um pouco Eu sei Eu acho que sim, mas... Então não tem mais, nem menos Vamos lá Vamos viajar sem medo De ser feliz Não é? Meu Deus do céu Mas você é maluco mesmo Eu sou maluco Vai dar tudo certo, né? Claro que vai, meu amor Uma semana em Paris Com a mulher da minha vida Não, Rodrigo, eu tô falando daqui Tá todo mundo achando uma ideia maravilhosa Não, eu sei, mas... Relaxa e curte Tem razão, não? Você tem razão Tá bom Então vai Vai devagar E volta logo pra casa A Manu não se permite Não se dar a liberdade De curtir Descansar Ela é sempre ali Pensando nos outros Em prol dos outros Vivendo pelos outros Relaxa, Manu Vai dar tudo certo Vai descansada, viu? Que isso vai ser muito bom pra vocês Eu fico tão alegre Quando venho aqui Sento nessa mesa pra jantar com vocês Ver o jeito como vocês falam com a Júlia Como vocês se olham Ai, Val, não é pra me gabar Mas a gente tá tão feliz Eu fico imaginando Se alguém me falasse anos atrás Que eu ia acabar casando com o Rodrigo Eu ia dar gargalhada Daí fico pensando Quando eu achava que tava tudo acabado na minha vida Foi como se a gente tirasse a sorte grande Vocês construíram a sorte grande, filha É o fico que se torna minha Uma semana o Rodrigo tá chamando de lua de mel Mas eu tô chamando de loucura De loucura por quê, Manu? Desde que eu te conheço Sua vida é cuidar dos outros, Manu Tá todo mundo dando maior força pra gente fazer essa viagem Ai, mas então toma e corta o coração Deixar a Júlia Deixar de visitar a Ana também Uma semana não é deixar ninguém Eu sei, você tem razão Ai, Alice, eu e o Rodrigo A gente tá tão bem Tão bem Que apesar da tragédia toda Dessa dor que eu ainda carrego Esse amor é uma benção na minha vida, Alice Coisa que eu mais quero É que ele possa durar pra sempre, sabe? São poucos amores que a Manu tem assim Que é correspondido Pra ela é uma novidade ainda Saber que é amada Já que ela viveu em um ambiente O qual era menosprezada Não era tratada Da mesma forma Não sabia o que era amor Alô? Aconteceu alguma coisa, doutor Lúcio? Eu quero que eu vá até o hospital? Pode? Claro que pode ser lá em casa Mas tá tudo bem mesmo Tá combinado até mais tarde Estranho Ai, meu Deus Será que é sobre a Ana? Eu acredito que não Precisa falar fora do hospital É porque ele não quer que a minha mãe esteja por perto Aham Depois da prova Eu vou estar lá em casa estudando Tá Beijo Tchau Tchau, tchau Ai, caramba, avó Eu marquei com o doutor Lúcio Acabei me atrasando Ele me ligou dizendo que precisava falar comigo Tá preocupada, avó Será que é alguma coisa com a Ana? O que você tá botando nas cartas, avó? Aconteceu alguma coisa? Acalma teu coração, meu anjo Mesmo com linhas tortas O destino sempre dá conta De conduzir qualquer coisa Pedi a Manoela que nós conversássemos longe do hospital Pelo amor de Deus, o que foi que houve? Aconteceu alguma coisa com a minha irmã? Já há alguns dias Já há alguns dias, a Ana vem apresentando alguns sinais Contrações musculares, espasmos Mas depois de alguns exames Eu posso afirmar sem sombra de dúvida Que a Ana está reagindo A Ana finalmente está despertando É um milagre Minha irmã sempre foi uma pessoa boa Ela sempre, ela sempre Nós médicos costumamos ser bastante céticos De fato, esse caso da Ana parece mesmo um milagre Meu Deus do céu Muito obrigada, doutor Lúcio Muito obrigada por ter trazido a notícia pessoalmente Eu só posso dizer que é um privilégio Não dá pra prever o futuro Mas com certeza dá pra gente trabalhar Pra que ele seja o melhor possível A fonoaudióloga e a fisioterapeuta Já estão começando um programa intensivo com ela A Ana vai ter que reaprender praticamente tudo E além disso, nós vamos ter que estabelecer Uma espécie de código Pra que ela possa se comunicar Já que falar, por enquanto, ainda é muito difícil Bom, eu... Eu tenho uma consulta marcada Eu preciso ir Desculpa, doutor Lúcio Eu só queria fazer mais uma pergunta Para Eu sei que ainda é um pouco cedo Mas quando for a hora Como que eu posso contar pra Ana Sobre eu, o Rodrigo e a Júlia Enfim Calma, filha Cada coisa tem sua hora A sua avó tem razão, mano A Ana não precisa saber de tudo ao mesmo tempo Até porque ela não sabe Ela não tem ideia de que se passaram tantos anos Pra Ana é como se tivesse decorrido uma semana Um mês, talvez E uma revelação prematura Assim como qualquer informação impactante Pode significar, inclusive, um retrocesso na recuperação dela Não, não, pelo amor de Deus Não, não, nunca Tendo a sua preocupação É tranquilo que eu vou estar por perto Obrigada Obrigada, doutor Lúcio Eu tenho pra mim Eu tenho pra mim que a partir do momento que ela começou a ter um relacionamento com o Rodrigo Ela tinha em mente, né, no fundo do coração dela Ela achava que a Ana não poderia voltar Não iria voltar E conhecendo a Manu Acho que ela jamais faria isso Sabendo que a irmã dela Poderia voltar a qualquer momento Olha, eu vou indo lá Porque senão eu não chego hoje em Porto Alegre Se eu fosse você Eu não pegava estrada hoje não, filho A TV deu pra ser tempestade a noite toda Rodrigo, não tem problema nenhum, não Ô, Rodrigo Desculpa eu perguntar Mas você não quer ver sua filha? Claro que eu quero, né, Maria? Então segura esse facho E não me dá chance pro azar E olha, sou eu que tô falando, hein? Ah, a Maria tá certa ontem Tá bom, ok, ok Não tá mais aqui quem falou Alô Oi, é você, meu filho, tudo bem? Tudo, fora o fato de eu ter encharcado essa sala inteira Não me diga, tá chovendo aí? Demais, demais Falando nisso, a Manu tá em casa ou não? Não, foi buscar a Júlia na escola Ah, eu tô tentando ligar no celular dela, mas ninguém atende Ela esqueceu o celular em casa Bom, eu queria avisar Só que eu vou acabar dormindo aqui por gramado Porque não tá chovendo demais Fica perigoso de voltar, né, na estrada Claro, meu filho, eu aviso sim Beijo Vai indo lá pro banheiro que eu já vou, tá? Mas eu quero que meu pai me dê banho Ele vai dormir na casa da Bisa, lá em gramado Que tá chovendo muito Amanhã cedinho o seu pai tá aí Vai lá pro banheiro Que eu já tô indo, tá bom? O que o Rodrigo falou, vó? Ele tava chovendo, só isso Mas você não falou nada pra ele sobre... Claro que não, filha Eu sei que isso tudo tá te afligindo Como é que eu vou contar pra Ana sobre eu e o Rodrigo? O importante é ouvir o seu coração Eu sonhei tanto com esse momento, vó Tanto E quando eu já tinha perdido as esperanças Ele finalmente chegou E agora, eu não sei, meu coração, sei lá Parece que ele tá dividido entre uma felicidade enorme E um medo de magoar a Ana, vó Um passo de cada vez, filha Lenta pra mim, amigão, por favor Oi, meu amor Tô voltando agora de gramado Ah, tá bom Mas que voz é essa, Manu? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, aconteceu sim Alguma coisa com a Júlia? Não, não, não é nada com a Júlia Fica tranquilo Olha, eu passo no escritório pra gente conversar com calma Pode ser? Tá bom, beijo É uma situação muito complexa E só agindo mesmo com coerência Pra poder sair dessa situação Tentar, né? Resolver de uma forma positiva Porque se não olhar pro ponto de positivo A pessoa enlouquece Não seria melhor em uma pessoa de cada vez, doutor? Exatamente isso que eu ia dizer Só mais uma última coisinha, Manu E o código, tá ok? Um aperto de mão é sim E dois é não Muito bem Ana? Sou eu? Está me ofendendo Oh, minha irmã Você voltou Me mostra mais uma vez Júlia? Júlia Júlia Júlia, você quer dizer Júlia? Ela está linda Maravilhosa Parecida com você Assim que o doutor autorizar Eu trago ela também Oh, minha irmã Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tem que dar Então Vamos pedir Tchau Tchau E nossa Eu tive que me controlar Vou pra não falar pra ela Quanto a Júlia está grande Como ela está desenvolvida O doutor não pediu pra gente ir com calma Com as informações Mas Melhor ir com calma mesmo Você já pensou despejar assim A verdade nua e crua Em cima da pobre da sua irmã Casei com seu namorado Eu roubei a sua filha pra mim Enfim Não aceita provocação, minha filha Qualquer choque Qualquer abalo Nesse momento Pode retardar Ou até impedir A recuperação da sua filha Isso Vão Vão e vão depressa Agora vocês podiam aproveitar Pra esquecer O caminho de volta, né? Por a Eva não ter seguido com a sua vida Não ter o que viver Ela acaba culpando As pessoas que viveu Que seguiram Achando que qualquer ato É ato de falsidade Não é verdadeiro Porque ela não tinha um sentido na vida A vida dela era a Ana Então não tinha o que seguir O que retornar Oh, meu amor Tava tentando falar com você Não tinha o que seguir Eu não te atendi Porque eu já tava chegando Desculpa O que foi, meu amor? A gente não vai mais poder viajar Como se a gente não vai mais viajar? Melhor a gente sentar Porque a história é longa E eu não sei nem por onde começar O que quer dizer é que ela Ela tá ouvindo Que ela tá consciente, é isso? Ela não consegue falar ainda Porque ela não recuperou Completamente o domínio do corpo Mas ela Ela tá presente Mas isso é incrível, irmã Como se ela tivesse renascido, né? É isso Eu pensei isso também Muita sorte, Rodrigo É a melhor notícia do mundo A minha irmã tá viva de volta Tá tudo certo E a Júlia, Rodrigo Ela vai ter a mãe de volta Vai ser maravilhoso pras duas Muito Muito Ai, eu tô tão feliz E ao mesmo tempo eu tô Eu tô um pouco assustada Sabe por quê? Eu sei Eu tô do mesmo jeito É que parece que tudo muda, né? É Muita coisa aconteceu Parece que tudo vai mudar de novo Vai dar tudo certo, mãe Vai dar tudo certo, pai Vai dar tudo certo Tenho certeza Já dormiu? Hein? Quase E aí, rapaz Gente O que que foi? A gente tava precisando conversar um pouco Meu Deus do céu Mas A história mais incrível que eu já vim em toda a minha vida Combinei de visitar ela agora com a Manute Eu sei que essa é a melhor notícia que eu podia receber na vida Mas Eu não esperava mais por isso É meio que uma sensação de que vai perder tudo de novo também Eu acredito que nenhum dos dois imaginavam, né? Ter essa ideia em mente se tornava algo confortável Ao mesmo tempo que eu tô sentindo uma felicidade Uma felicidade enorme, Alice Mas O que que vai acontecer agora? Com a gente, sabe? Eu, o Rodrigo e a Júlia Uma coisa de cada vez Meu medo é que Que eu ainda sinta Aquilo que eu sentia pela A gente não viveu esse amor Ele foi arrancado de dentro da gente E o meu medo é que ele ainda esteja vivo, tio É horrível Porque fica parecendo que Que a volta da minha irmã É um problema Em vez de uma Uma bênção Como é que Como é que diante de um acontecimento desse tamanho Como é que eu posso pensar em mim? Anu, você tem todo o direito De pensar na sua vida Aliás, você tem o direito de ter A sua vida Você não tem que se sentir culpado Por ter seguido em frente Acontece que eu segui com uma parte da história da minha irmã, Alice É como se eu tivesse roubado tudo isso Anu, mas você se cobra como se você fosse um deus Nem você E nem ninguém Tem a capacidade de prever as coisas Aconteceu A nossa história com o Rodrigo Não é uma coisa qualquer Uma relação madura E a Ana tá aí A Ana tá aí de volta, Manu Isso é a coisa mais importante O resto vai se resolvendo passo a passo Com todo o cuidado que a história A sua Do Rodrigo Da Ana e da Júlia merece Oi, Rodrigo Oi, Antônio Tudo bem? Tudo bem E a Manuela? Deixa eu ligar pra ela Pra ver onde é que ela tá Oi, eu já ia te ligar Eu tô presa aqui no trânsito Tá tudo parado Eu acho que eu não vou conseguir chegar em tempo Tá bom, então Eu vou esperar você Pra gente poder entrar junto Rodrigo, eu já vi a Ana O importante agora é você falar com ela Vai lá, por favor Eu vou entrar, então E qualquer coisa eu te ligo depois Tá bom? Beijo Oi Eu não entendi Esse é o momento deles, Alice Eu não tenho que fazer parte desse encontro Por que você não disse a verdade pra ele, Manu? Eu não ia conseguir explicar, Alice Eu não queria que a gente ficasse constrangido, sabe? Por isso mesmo Que o que tiver que acontecer É melhor que aconteça Ana É o Rodrigo Você tá me ouvindo? Desculpa Eu não quero que você se canse E não deixe que eu falo, tá bom? Eu quero muito te falar da Júlia Ela é a menina mais linda desse mundo É a coisa mais doce E assim que eu puder Eu vou trazer ela aqui pra você ver, tá bom? Independente do que aconteça Nada É o mundo que a gente tem O nosso amor é nosso De mais ninguém Mais ninguém O pouco de tempo que eles tiveram juntos Eles sempre ali falavam sobre o amor deles O amor ser somente deles O amor ser somente deles Ser pra sempre E agora é algo que vem com tudo, né? Ainda não, filha Tá fora de área Por que ele não atendeu o telefone? Vai ver o papai que teve um problema Tenta de novo Papai vai chegar logo, eu prometo Por favor, deixe seu recado E assim que eu puder Eu ligo de volta Rodrigo, onde é que você tá? Eu tô preocupada A Júlia também Rodrigo, onde é que você tava? Por aí Eu tava precisando de um tempo Pra conseguir pensar Conseguir digerir isso tudo Desculpa não ter ligado Acho que a gente precisa conversar, não é? É que eu saí de lá muito mexida Deixa eu imaginar Olha, Rodrigo Eu quero te dizer que Eu nunca imaginei Eu nunca achava que a Ana Que eu Ninguém mais acreditava E chegou uma hora que eu também Que eu deixei de acreditar Eu sei Se isso Se isso muda alguma coisa pra você Ou mudou Eu só quero te dizer que Que por mais duro que seja Rodrigo, eu quero te dizer que eu entendo O que aconteceu entre você e a Ana Aconteceu antes da gente Olha, Deus Olha pra mim Fala uma coisa dessa Eu te amo Eu sei que é uma situação delicada Porque a gente não fez nada de errado A gente se ama E se respeita A gente vai achar um jeito de contar isso pra ela Ai, como? Tem a Júlia Ela já sentiu que tem alguma coisa acontecendo? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa de ajuda De orientação Eu falei com a terapeuta dela E marquei pra gente conversar Amanhã de tarde Eu te amo Tá bom? Eu te amo Eu também te amo Eu acho que agora a gente precisa De uma banha Uma boa noite de sono De uma banha De uma banha Bom, gente É isso Finalizando mais uma parte Espero muito que vocês tenham gostado Acompanhe, gente Que agora vai começar o balaio doido Muita coisa vai acontecer ainda Então fiquem aqui Pra vocês acompanharem tudinho Gostando Deixe o seu like Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo